No dia 31 de outubro, quando muitos ao redor do mundo se preparam para celebrações do Halloween, um evento de origens antigas e costumes variados, a mensagem de Nossa Senhora de Medjugorje se torna especialmente significativa e urgente para aqueles que procuram compreender os verdadeiros riscos e implicações espirituais dessa data. Halloween, uma celebração que remonta a tradições celtas e ao Festival de Samay, foi incorporado na cultura popular como uma noite de fantasias, travessuras e decoração assustadora, mas sua essência, envolta em significados sombrios e espirituais, desperta inquietações profundas para muitos fiéis. Nossa Senhora tem alertado há décadas sobre a importância de discernir as influências espirituais em nossa vida cotidiana, e Halloween surge como um exemplo claro dessa advertência, gerando perguntas inquietantes. Seria apropriado que cristãos celebrem essa data? Quais influências essa celebração pode trazer para dentro de nossas casas? Nos dias atuais, é comum ver crianças e adultos participando de festas de Halloween sem perceber a bagagem espiritual que a acompanha. Casas são decoradas com esqueletos, demônios, bruxas e símbolos que, por mais inofensivos que possam parecer, carregam uma energia que Nossa Senhora alerta ser prejudicial. Esse ambiente, segundo as mensagens de Medjugorje, convida presenças espirituais das quais muitos não estão cientes, presenças que podem interferir na paz e na harmonia dos lares. Nos tempos em que vivemos, Nossa Senhora nos convida a refletir sobre os impactos de dar espaço a práticas que, em sua essência, celebram a escuridão, em vez de exaltar a luz e a esperança que Cristo nos trouxe. Assim, a questão surge. Ao envolver-se nessas práticas, estaríamos inadvertidamente abrindo portas para algo além da diversão inocente. Para os cristãos, a pergunta sobre participar do Halloween é acompanhada de reflexões sobre a própria fé. Afinal, se nossa fé nos orienta a buscar o sagrado e o divino, seria coerente enfeitar nossas casas com imagens de horror e celebrar algo que não remete ao amor ou à paz de Deus. Em uma de suas mensagens, Nossa Senhora de Medjugorje enfatiza a importância de cada gesto em nossas vidas, alertando-nos de que o maligno encontra brechas nos detalhes aparentemente inofensivos. Esta é uma dessas brechas. Quando abrimos nosso coração e lar para uma celebração com raízes espirituais questionáveis, estamos expondo nossa alma a influências que podem nos afastar de Deus, ainda que esse afastamento se apresente de forma sutil, quase imperceptível. Mas então, você pode se perguntar, não é exagero acreditar que uma festa aparentemente inofensiva pode afetar nossa espiritualidade? Ora, pense nas pequenas escolhas diárias que fazemos e que, ao longo do tempo, moldam nossos valores e afetos. Não são esses pequenos gestos que, acumulados, nos aproximam ou nos afastam de Deus. Nossa Senhora de Medjugorje nos ensina que o pecado nem sempre é algo evidente, algo que reconhecemos de imediato. Ele pode se manifestar nas pequenas concessões que fazemos, em um ritual, em uma festa, em um símbolo que adotamos sem questionar. E Halloween, para muitos, se torna essa concessão, um momento de diversão que pode estar minando a sensibilidade espiritual e alimentando uma indiferença sutil para consagrado. Agora, imagine o impacto de ver seus filhos, tão inocentes, participando dessa festa e absorvendo conceitos que podem parecer triviais hoje, mas que, com o tempo, podem corroer os valores que você tanto se esforça para ensinar. Se o objetivo é preservar a pureza e a inocência dos pequenos, por que, então, permitir que estejam expostos a simbolismos tão sombrios, Nossa Senhora nos convida a refletir sobre o que realmente queremos transmitir às gerações futuras. Que tipo de energia queremos que eles absorvam e qual é o exemplo que queremos dar em nossos lares? Essa reflexão é crucial, principalmente em tempos de valores frágeis e influências contraditórias. Mas, o que dizer das práticas que muitos veem como divertidas e inofensivas? Vestir-se de bruxa ou vampiro, sair para pedir doces. Tudo isso pode parecer banal, mas se olharmos mais profundamente, essas práticas podem estar nos afastando, de maneira imperceptível, da luz de Deus. Nossa Senhora revela que, quanto mais nos familiarizamos com o sinistro e o obscuro, menos sensíveis ficamos à presença do Divino em nossas vidas. Em Medjugorje, as mensagens são claras ao enfatizar que a vida espiritual é uma batalha constante, onde o maligno busca nos desviar de Deus através das pequenas concessões, dos pequenos desvios. Há outro ponto crucial sobre o Halloween que muitas vezes passa despercebido e que Nossa Senhora em Medjugorje nos convida a considerar. A frequência espiritual que essa celebração projeta no mundo. No dia 31 de outubro, milhões de pessoas ao redor do globo estarão envolvidas em práticas, rituais e simbolismos que evocam a morte, o medo e o sobrenatural. Esse ato coletivo, ainda que pareça brincadeira, forma uma energia poderosa, uma espécie de ambiente espiritual que influencia o mundo, moldando o nosso entorno e os pensamentos de muitos. Nossa Senhora alerta que, ao conectar nossas ações a essas práticas, acabamos por criar uma cadeia de energias que não apenas se estendem para nossas casas, mas que reverberam em nossa própria fé. Ela nos lembra que, quando estamos cercados por símbolos da escuridão, nossa alma começa a absorver essa energia, muitas vezes de maneira inconsciente. E a pergunta que se apresenta é direta. Será que queremos realmente conectar nossa vida a uma celebração que evoca a morte, ou preferimos nos manter próximos da luz de Cristo? Talvez você se questione, mas não é apenas uma noite, uma diversão inofensiva. E Nossa Senhora responde a isso com uma chamada ao discernimento. Como cristãos, cada ação nossa deve ser um reflexo de nossa fé e de nossa comunhão com Deus. Quando escolhemos participar de celebrações com significados contrários ao amor, a paz e a harmonia do Evangelho, estamos, ainda que sutilmente, afastando-nos do caminho do Senhor. Nossa Senhora, em Medjugorje, enfatiza que os pequenos atos têm peso na vida espiritual e que nossa vida é uma construção constante de escolhas que fortalecem ou enfraquecem nossa conexão com o sagrado. Ao escolher celebrar a morte, ainda que de forma lúdica, estamos nos distanciando da promessa de vida e redenção que Deus nos oferece. O que você acha que realmente traz alegria ao seu lar e à sua vida? Pequenos momentos de diversão podem, aos poucos, enfraquecer essa ligação sagrada. Nossa Senhora também nos faz refletir sobre as influências que permitimos entrar em nosso lar, especialmente em tempos em que o mundo oferece cada vez mais estímulos que desafiam nossos valores cristãos. Em Medjugorje, seus pedidos são para que nossos lares se tornem fortalezas de fé, onde o maligno não encontra abertura para agir. Trazer para dentro de casa elementos e símbolos que exaltam o medo e a escuridão pode criar uma atmosfera que interfere, ainda que de maneira imperceptível, em nossa paz interior. Quantas vezes nos sentimos inquietos ou sobrecarregados sem saber ao certo o porquê? Pode ser que a resposta esteja nas influências espirituais que, mesmo sem perceber, deixamos entrar. Ao convidar o Halloween para dentro de nossas casas, estamos, em certo grau, permitindo uma influência que contradiz os valores que buscamos cultivar. Outro ponto que Nossa Senhora de Medjugorje enfatiza é o papel do cristão como um farol de luz em um mundo muitas vezes mergulhado em trevas. Ela nos chama a ser exemplo, a irradiar a alegria, a bondade e a paz que vem de Cristo. Celebrar o Halloween pode enviar uma mensagem ambígua, confundindo aqueles que observam nosso testemunho. Afinal, como podemos pregar o amor, a vida e a luz, e ao mesmo tempo nos envolvermos em uma celebração que glorifica o medo e a morte? Nossa Senhora nos traz uma revelação que muitos desconhecem sobre o real impacto espiritual do Halloween. Segundo as mensagens de Medjugorje, o Halloween não é apenas uma festa, mas um reflexo de como a sociedade atual se distância dos valores eternos, trocando-os por prazeres temporários que muitas vezes desorientam a alma. Ela nos alerta que, ao continuarmos a normalizar celebrações como essa, corremos o risco de nos acostumar a um mundo onde a escuridão é trivializada e a santidade é ignorada. E esse é o verdadeiro perigo, perder a sensibilidade espiritual e tornar a escuridão algo comum. Nossa Senhora pede que, neste dia, ao invés de mergulharmos na celebração do Halloween, voltemos nossos corações para Deus em oração, pedindo por sabedoria e proteção. Ela deseja que tomemos consciência do mundo invisível ao nosso redor, lembrando-nos de que a batalha espiritual é real e constante. E, você, já parou para pensar o quanto essas pequenas concessões podem influenciar o ambiente espiritual de sua casa? Não seria essa celebração um ponto de distração que nos tira da verdadeira vocação cristã de celebrar a vida e a luz? Nossa Senhora ensina que nossos lares devem ser santuários de paz, e Halloween, com sua atmosfera sombria, contradiz esse propósito. E, você, já parou para pensar o nosso redor, lembrando-nos de